Olá, eu sou Rosa, sou da Paróquia de Cós, estou na catequese desde 1966, já fiz 70 anos e tenho muito mais de 50 ao serviço da catequese. Tudo o que eu tenho feito ao longo desta minha vida de catequista é levar Cristo a todas as crianças, é partilhar Cristo, partilhar a sua palavra, procurar aprender sempre mais e mais para levar a cada criança. A minha missão de catequista é ser catequista e levar Cristo. É isso que eu tenho sempre tentado fazer, embora muitas vezes seja difícil, mas faço-o com muita alegria para que Cristo esteja presente em cada criança batizada. Até sempre!